É tão difícil, senhor Você precisa decidir Quando chega o momento da decisão, senhor Como escolher Quando ouvir o filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouvir o pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão Um filho entregar Ser Isaac E deitasse Sobre as pedras do altar Quando ouviu Quando ouviu O filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Seu coração sangrou Quando ouviu O pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar E um filho entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar E a alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra se dar É preciso ter força e dizer sim E deitar-se Sobre as pedras do altar Oh 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 my oh 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 ooooh Quando dizer não é opção Não é de pé de um sim Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir É difícil ser como Abraão e um filho empregar Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força e dizer sim E deitar-se sobre as pedras do altar Oh 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 Tchau, tchau.